Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E pra começar eu quero falar da loja, porque ontem à noite voltou a skin da Lima Limão, essa skin da tela, que não aparecia na loja há 1086 dias. Sim, manos, quase 3 anos que ela ficou sem voltar, finalmente voltou, claro que não é uma skin que muita gente estava querendo, mas eu vi uma galera que ficou feliz com isso. Então, se você está afim de comprar a skin ou se você conhece alguém, dá o aviso aí, aproveita enquanto a skin está disponível, afinal são poucas skins que ficam mais de mil dias sem voltar. Inclusive, uma skin que recentemente completou mil dias foi o Travis Scott, como eu já falei aqui no canal. E sim, manos, tocando nesse assunto de novo, porque de novo está surgindo aí uma teoria. E essa aqui é um pouco mais zoada, vou dizer assim, porque muita gente sabe que é um meme, mas muita gente acha que é de verdade, que é com relação à skin do The Kid e de LaRoy. Essa skin já foi anunciada pela EP, que vai ser lançada amanhã à noite na loja. E a gente pode ver que a posição, tipo a pose do personagem, nas duas variantes, é exatamente igual à pose do Travis Scott. A gente pode ver aí na tela a comparação, a pose é idêntica mesmo, mas manos, obviamente que é uma teoria meme, tá ligado? Porque não faz o menor sentido isso ser uma dica aí da volta do Travis Scott. Eu não dei uma olhada nas outras skins do jogo para ver se tem alguma que também tenha a mesma pose ali e tudo, eu acho que sim, tá ligado? Não acho que seja só o The Kid e de LaRoy ali mesmo, porque aí sim poderia ser talvez uma dica, mas mesmo assim acho que não indicaria nada, né? De qualquer maneira, enfim, a galera tá falando que por conta dessa pose do The Kid e de LaRoy, é um teaser da EP, que é uma dica aí da volta do Travis. A gente sabe que a EP Games é muito criativa em questão de teaser, easter egg, esse tipo de coisa, mas eu não acho que esse é o caso, porque aí é muito lunático, tá ligado? Enfim, só queria comentar aqui, como eu falei, muita gente sabe que é meme isso, mas enfim, comenta aí se você viu a galera falando sobre isso, obviamente que não quer dizer a volta do Travis. E bom, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar aqui com vocês é com relação à volta de Torres Tortas, exatamente. Olhem só o que o Licker for Arttory comentou aqui, que Torres Tortas pode voltar no capítulo 4. Há um arquivo de som dentro dos arquivos do jogo adicionado para um ponto de interesse na ilha atual chamado Tilted Towers, né? Que seria Torres Tortas. Então, mano, se tem arquivo de som relacionado com Torres Tortas na ilha atual, realmente o local pode voltar. Talvez não inteiro, né? Talvez volte só em partes, alguns prédios, alguma coisa assim. Mas ele falou que pode voltar aqui no capítulo 4, não falou, tipo, que vai ser nessa temporada. Eu acho que não vai ser mesmo, né? Mas enfim, é um local que todo mundo já conhece, né? Bem famoso aí no jogo e tudo mais. Eu realmente não acho nem um pouco improvável que o local volte, porque sempre tá voltando ali uma hora ou outra, tá ligado? A galera gosta muito disso. Mas enfim, eu só queria alertar aqui vocês, né? Quem tá sentindo falta aí de Torres Tortas, fique ligado, o local pode aparecer ao longo desse ano aí no capítulo 4. E rapaziada, já aproveitando aqui o assunto de mapa, eu falei ontem pra vocês que o Mostardão, né? Ele mudou aí o seu local do Twitter para um lugar congelado, né? Mudou o seu banner também, colocando ali um lugar congelado. Mas enfim, né? Falando agora nesse tema de neve e tudo mais, olhem só que interessante esses quatro biomas de neve que já apareceram na história do jogo, né? Um em cada capítulo. Capítulo 1 até o presente capítulo, que é o capítulo 4. Qual desses biomas você mais gostou? Tipo, claro, né? Que todos têm a mesma temática, mas na minha opinião, eu acho que o laudo do capítulo 1 foi muito bom. Eu gostei bastante. Eu acho que o do capítulo 3, pra ser sincero, foi o que eu menos gostei, tá ligado? O bioma de neve do capítulo 3, não sei porquê, sei lá. Tipo, eu não gostava tanto assim da neve no mapa, os locais que tinha, não sei, não me agradava muito. Mas enfim, né? Pode comentar a sua opinião também, né? Qual desses locais aqui você mais gostava, né? Com relação à neve. Afinal, o Mostardão, né? Deu esse teaser de lugar congelante. Pode ser que volte, né? Locais com relação à neve, alguma coisa assim. Obviamente, né? São apenas teorias, mas queria trazer essa imagem aqui pra vocês. Comentei a sua opinião. E galera, eu quero mostrar agora pra vocês uma cena secreta que foi completamente deletada pela Epic Games. Que iria aparecer no evento final do capítulo passado. Eu tô falando sobre isso agora porque eu realmente tinha me esquecido. Eu tava dando uma olhada aqui na minha pasta de assunto e eu vi que eu deixei esse assunto passar, tá ligado? Mas é melhor mostrar agora do que, sei lá, nunca mostrar. Enfim, é pra quem não sabe, né? Teve uma cena lá do evento final que a gente se distanciou, né? Do mapa ali, do ponto zero. Mas era pra ter aparecido exatamente ali numa cena a nave mãe sugando o ponto zero. E é uma cena muito da hora, tá ligado? Infelizmente foi deletado. Pra quem não viu, é essa cena aí. Olhem só. O que é isso aqui? Bom, sinceramente eu não sei porque ela foi deletada. Ficou muito bem feita. Eu gostei bastante que apareceu do nada, né? A nave mãe que não apareceu há um bom tempo ali, né? Pegando o ponto zero depois sendo completamente destruída. Só uma ceninha a mais ali, tá ligado? E já que o mapa, né? Agora, tipo, a gente tá no espaço ali e tudo, né? Acho que seria legal ter aparecido no evento. Mas talvez ela foi deletada, né? Por outro motivo. Talvez com relação à história do jogo que não poderia aparecer a nave de novo. Não sei, né? Quem tá mais por dentro da história talvez tenha entendido porque ela foi deletada. Mas queria mostrar, né? Caso vocês não tenham visto, né? Uma cena aí, né? Que a Epic Games acabou não colocando de fato no evento final. E olhem só, manos. Pra finalizar aqui, eu queria mostrar pra vocês essa concept feita aí pelo Fitzelix. Que é basicamente um cartaz aí, né? Do filme do Fortnite com relação ao set, né? O filme seria o nome ali, a origem do set. E galera, eu já falei aqui no canal que a Epic Games acho que já tá até demorando muito, né? Talvez eles estejam fazendo alguma coisa, né? Pro trás ali, sem vazar e tudo. Que é um filme do Fortnite, tá ligado? Não precisa ser com relação à história principal. Pode ser, né? Uma história paralela ali, né? Só usando os personagens e tudo. Eu acho que vai atrair muita gente, né? A Epic Games manda muito bem já nas animações dentro do jogo. Como eu falei, não sei se já tá sendo produzido alguma coisa e não foi vazado ainda. Talvez há um tempo já a Epic tá tentando fazer um curta ali, um filme de Fortnite, alguma coisa assim. Eu acho que ia ser muito legal, né? Tem tudo pra dar certo, na minha opinião. A gente vê por aí muitos filmes de jogos que ficam ruins, tá ligado? Porque às vezes são adaptações que não deram muito certo. São jogos, né? Que tipo, encaixar o personagem numa animação não fica muito bom. Mas o Fortnite não teria esse problema. Afinal, os personagens já são ali, né? Tipo, em animações, já tem no jogo, né? Tipo, animações quando os itens aparecem na loja, são lançados de vez em quando. E muita gente gosta, né? Inclusive, acho que não teve nenhum trailer assim do jogo que eu falei. Ó, esse trailer ficou ruim. Todos os trailers de história, de skin normal da loja, de qualquer coisa fica muito bem feita. Acho que a Epic, né? Tem que lançar o filme do jogo. Espero, né? Que isso realmente chegue em algum momento, né? Comenta aí se você também concorda comigo ou não. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E fique ligado se você gosta aí de Torres Tortas, que o local pode voltar aqui no capítulo 4. Já foi vazado, né? Sons aí da cidade e tudo mais. Eu acho, né? Que pode aparecer mais pra frente. Quem sabe já na próxima temporada, eu não sei. Mas eu chuto que vai ser mais pra metade do ano, tá ligado? Já que no capítulo passado, por exemplo, Torres Tortas apareceu bem no início. Talvez dessa vez, né? Demore um pouquinho mais. Mas enfim, se você curte cidade e fica feliz. Ela realmente, né? Pode estar voltando aí nesse ano no jogo. E não esqueça também de mandar pra seus amigos. Pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E eu fui.